Salve, salve galerinha do YouTube, tudo belezinha com vocês? E aí galera, já faz um mês já que eu não trago nenhuma notícia sobre o Dawakening, tá? Então eu resolvi trazer aqui pro canal uma série de notícias e deixar vocês atualizados sobre o desenvolvimento do jogo, tá? Então aqui ó, nesse vídeo aí que travou agora bem na hora que eu tô gravando Eles vão mostrando como é que funciona a inteligência artificial dos boss, tá? Eles mostram um por um o tipo de boss que vão ter no jogo e eles vão falando e mostrando como é que funciona a inteligência artificial Porque não sei se você sabe, os NPC que vão ter no jogo, eles vão ter uma inteligência artificial, tá? Aí nessa cena aí ele vai mostrando como é que funciona o ataque dos zumbis, eles gospel em vocês, ó Como vocês podem ver, tá? Ele sente o seu cheiro quando você tá pedendo E aí um dos NPC que eles vão mostrar, ó Eu achei muito legal E como vocês podem ver, ele fica invisível, ó Legal isso, né? No caso ele fica invisível Vai avançando pelo mapa e depois ele volta ao seu estado normal Mas o que eu achei engraçado Que no caso ele ficou invisível Mas continuou aparecendo o nomezinho dele em cima ali do Do NPC Então no caso ele fica invisível Mas você continua sabendo onde é que ele vai spawnar Tá? E ele faz spawnar esse cachorrão aí, ó E eles vêm pra cima de vocês, ó Achei muito legal isso também Cara, eu tô gravando o vídeo por cima de um vídeo Onde tem um chinês falando Tá? Se vocês quiserem ver o que o chinês tá falando Lá no canal da inteligência A Índia e Inteligência Artificial Ela colocou esse mesmo vídeo aí, ó Todo traduzido pra vocês conseguirem ler a tradução E ver tudo o que ele tá falando Nesse vídeo aqui, cara Eu vou mostrar pra vocês Desde o último vídeo que eu fiz aí no canal Tá? Falando sobre as novidades que tinha no jogo Sobre quando que ia ser lançada a beta aberta Que ninguém sabe Eu até inclusive falei No outro vídeo Mas a partir daquele vídeo Surgiram outras notícias E eu quero manter vocês aqui do canal Informados Sobre essas imagens que vêm aparecendo Decorrente Já faz um mês, tá ligado? Que eu lancei o vídeo Então de um mês pra cá Surgiu algumas coisas aí E eu andei investigando E fui vendo os comentários E vendo se eles estavam respondendo a galera Que nem foi no último vídeo Eles estavam respondendo a galera Eles estavam respondendo a galera a respeito do Quando ia ser lançada a beta aberta Ou a versão global, né? E eles falaram que estavam trabalhando na otimização do game Mas nem por isso eles não estão sem postar nada Eles sempre postam alguma coisa Esse aplicativo que eu estou gravando Isso daí É o 4 3 9 9, tá? Eu vou deixar ele aí na descrição Pra você baixar Daí você pesquisa lá Da Awakening Tá? Faz o pré-registro lá no aplicativo E vai acompanhando também as notícias Que vai surgindo sobre o Da Awakening, tá? Também tem o TapTap Eu vou estar mostrando aí na sequência do vídeo O que eles lançaram lá na TapTap O que eles mostraram lá na TapTap Ou no TapTap Não sei se é assim que se fala, tá? Eu vou estar Acompanhando com vocês aí O que que foi se atualizando Desde o último vídeo, beleza? Aí ele está mostrando a ambientação do jogo, tá? A maioria das coisas a gente já viu Essa aí é a base do... Da gangue dos palhaços E acabou Então como eu tinha falado Esse aqui é o aplicativo 4 3 9 9, tá? Aqui, ó Essa foi a última publicação Que eles fizeram A respeito do Da Awakening, tá? É um videozinho aqui Tá dando play pra vocês conferirem, ó Que mostra um rancho Um bar Lá no mapa do deserto, tá? Vocês podem ver aí, ó Tá mostrando a instalação dele por dentro Tudo mais Isso aqui, ó Isso aqui foi a comemoração dos 12 anos Da Lightspeed Conto, tá? Que é a desenvolvedora do... O estúdio que está desenvolvendo o Da Awakening Faz parte da Tecent Games, tá? Daí eles postaram esse videozinho aqui, ó Comemorando os 12 anos, tá? Tem mais aqui, ó Tem mais aqui, ó Ah, aqui é o hotel É um videozinho de 11 segundos Onde eles mostram o hotel Ó, a instalação mostra a instalação por dentro Estão vendo? E eles explicam algumas coisas aqui, ó Mano, como é que eu faço pra ler tudo isso que tá em chinês, ó Eu vou ensinar pra vocês Baixa o tradutor O Google Tradutor, ó Selecione a imagem Selecione a imagem, não Selecione as letras aqui, ó O texto que vocês querem traduzir Clica naqueles 3 botãozinhos ali, ó Deixa eu tirar a câmera da frente E vai em traduzir, ó Daí automaticamente vai traduzir, ó Você poderá ler O que eles falam Aqui, ó Aqui é comemoração Dos 20 milhões de pré-registros, tá? 20 milhões e 20 mil Pessoas fizeram um pré-registro pro The Awakening, tá? Isso é legal pra quem tá esperando o jogo Saber que É muita gente que tá esperando o jogo, entendeu? Então Muita gente quer jogar o jogo Eles fizeram essa arte aqui, ó Nesse videozinho aí, ó Mostra Uma personagem Tá Sendo atacada por uma horda de zumbi Qualidade tá muito linda, tá ligado? Pelo menos Uma cutscene Como mostra E o game em si, também Qualidade gráfica tá insana Não sei como é que vai ficar Nos celulares Com menos RAM, por exemplo Celulares mais fracos Mas pelo que dá pra ver, mano O jogo tá ficando insano Com a qualidade gráfica insana, tá ligado? Aí, ó Esse aí é um dos boss Olha o tamanho do bicho, mano Ó, agora aqui nós já estamos dentro do tap-tap, tá? Onde eu consigo traduzir pra vocês o que eles estão falando Tá, eles falam aqui, ó Você tem coragem de enfrentar o medo do escuro? Daí eu vou mostrando as imagens Ó, fotos Aqui tá o vídeo que eu tava vendo com vocês, ó Daqueles momentos ali no videozinho, ó E os boss, ó Legal, né? E tem um texto ali explicando o contexto, ó Depois de uma batalha feroz e uma vitória A crise parece não ter sido resolvida A incubadora apareceu à vista Esse bicho aqui é chamado de incubadora, tá? A incubadora não tem pele de cristal Que possa bloquear as balas Nem possui membros fortes Que podem causar danos extensos Mas seu grau de perigo Não pode ser julgado externamente Pro vídeo não ficar muito longo O que eu vou fazer? Eu vou deixar os linkzinhos De onde eu pego todas essas informações Aí na descrição Daí você entra E você lê com calma, tá? Aqui, ó Vou deixar o link aqui, ó Desta página aqui, ó Daí quando você clicar Você vai ser direcionado automaticamente pro Google Não abra no tap-tap Porque não tem como você traduzir Veja tudo pelo Google Pra você conseguir Ler em português, ó Ó, um gift card Onde mostra A ambientação do jogo, tá? Olha que bonita essa imagem aqui, mano Vamos ver Bonito, não é, pessoal? Ó E aqui, ó, pessoal O que me chamou bastante atenção, tá? É que eles Enquanto eles estão trabalhando Na otimização do jogo Tá? Eles também estão dando possibilidade Das pessoas fazerem parte Da co-criação do jogo O que que significa isso? Significa que você pode dar Ideias e sugestões E até mesmo trabalhar Fazendo artes Pra ajudar eles a incrementar no jogo, tá? E aqui, ó Eles deram Esses prêmios Pra quem ajudou Tá? No caso É o pessoal Que fez o pré-registro Quando eles baixar o pré-registro Eles vão ganhar Esse prêmio aqui, ó Tá? E olha A criação Do pessoal Olha os desenhos Que bonito Legal, né? Daí aqui tem uma historinha E tal Ó Onde tem os personagens Do jogo Entendeu? Ó lá Pode ver lá Que tem aquela personagem Loura E aquela outra personagem Que é Que mostra na foto Aí que tem o fone Tá? Vamos descendo Olha essa imagem aqui Que bonita, pessoal Outra imagem, ó Esses aqui Foram os ganhadores, tá? Foi o pessoal Que criou Que ajudaram Na co-criação Do jogo E ganhar Ó Essa imagem aqui Que bonita Mas a que Eu achei mais bonita Foi esse desenho aqui, tá? Cara Pessoal Muito pergunta Quando é que Vai chegar A versão beta Tá? E eu fiquei procurando Aqui, ó Pra ver o Vê se eles respondem Ó Pessoal Olha que bonita Essa arte aqui Isso daqui São eles São Pessoal lá da China Enviando as artes Pros desenvolvedores Então como eu tava falando Eu fico lendo Os comentários Dos desenvolvedores A respeito De quando Vai ser lançada a beta Tá? E mano Por último Por último aqui Eu não encontrei Nenhum comentário Que diga Um dia específico Ou uma data específica Tá? A última postagem Que eles fizeram Tanto no TapTap Quanto no 4.3.9.9 Foi essa Tá? Foi feita No dia 22 De dezembro Onde eles Dão Estão entregando Os prêmios Tá? Ó O teste ainda Não começou Os sobreviventes Em um momento Específico Podem apresentar Atenção A um anúncio Oficial Então Temos que ficar Ligado No que eles Vêm falando Tá ligado? Mas é certo Que já tá Muito perto Tá muito perto Eu acho que Até final de janeiro O jogo já vai tá aí Tá ligado? Não duvido nada Cara O vídeo de hoje Era só esse Eu queria mostrar Essas coisas pra vocês Deixar vocês atualizados E era isso A respeito do canal O canal Deu uma caída Agora Brusca Ultimamente Porque Eu parei de postar Frequentemente No canal Tá? Vídeos no canal E Tô afim de parar Tô afim de Tirar uma férias Aqui do canal E depois Eu vou voltar com tudo Quando sair A atualização Do Last Slant Que é o jogo Que eu jogo atualmente E quando lançar O Da Awakening Tá? Talvez eu tire Umas férias Aí do canal Mas Queria deixar Esse último vídeo Aqui Aí salvo No canal Porque Os vídeos Da Awakening Pega bastante Visualização E é isso E é isso Quando lançar O Da Awakening Eu volto E quando sair A atualização Do Do Last Slant Eu volto também E quando Sair notícias Sobre o Durango Eu também Apareço aqui Beleza? Grande abraço A você que assistiu O vídeo Até o final Espero que vocês Fiquem com Deus E até o final Tchau 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 Tchau